Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Onde é que procuras pra mil aventuras É que nos escuro a calma Entre qualquer criatura que tenha loucura De ser feliz, mas quando tu pensas que eu Eu venho a gritar, são as pessoas que nos fazem deixar Mas te lembrar, não, não, não digas que não É o lugar que procura, as famílias aventuras Tem comigo a escola de tuba Eu trago qualquer criatura, que tenha loucura Eu sei fudir na escola de tuba Vais aprender o valor da amizade Perceber que o intuito decola Perceber, mas aperta o meu caido Tirás o tom de sonhar o que sonhar Na escola de tuba Vem comigo também Na escola de tuba É o lugar que procura, as famílias aventuras Vem ter comigo a escola de tuba Entra qualquer criatura, que tenha loucura De ser feliz na escola de tuba É o lugar que procura, as famílias aventuras De ser comigo na escola de tuba Vem ter comigo a escola de tuba É o lugar que procura, que tenha loucura De ser feliz na escola de tuba É o lugar que procura, as famílias aventuras